Música Boas pessoal daqui Fala Fulmanas e sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal E antes de mais eu queria mostrar o meu novo visual O que é que vocês acham? Estamos aqui para um jogo pessoal chamado Nomad É brutal, eu diria que é uma mistura entre Minecraft e Unturned Que eu já mostrei também aqui no canal O jogo está muito bacana mesmo que eu queria trazer para vocês Vamos começar pessoal sem perder mais tempo e fecham para isto E digam-me que não está lindo Não vale a pena dizer que não está lindo Mas eu também esquecem de dizer uma coisa super importante pessoal Eu coloquei um vídeo de manhã Se vocês não viram vão lá ver Eu fiquei até as 6 da manhã, 7 da manhã a editar Estou super orgulhoso, é provavelmente um dos melhores vídeos que eu coloquei no canal Vão lá ver, ficou muito bacana mesmo É o sobrinho versus sobrinha E vamos começar pessoal Ok, nós estamos aqui Está ali qualquer coisa Será que é um veado? Já estamos a ver veados, anda cá veado Ok, ele corre mais do que eu Mas o jogo está super bonito pessoal e nós começamos com uma pedra O que dá bastante a entender, parece um género de rust Nós estamos neste mapa Nós vamos tentar ir tipo Para algum tipo de vila que apareça à nossa frente Para tentar apanhar alguma Alguma arma Esta é uma parte interessante do Unturned É a parte em que se baseia em Unturned Que é a parte de ter armas de fogo E não armas de água Não é tipo uma pistola de água Peço desculpa pessoal Peço desculpa Mas ok, já temos aqui qualquer coisa Nós também temos que ter cuidado com as outras pessoas É provavelmente uma das Black sneakers Temos aqui sapatos pretos What? Dá para mostrar o nosso inventário então Vocês podem ver que eu ganhei uns sapatos E agora estão aqui Olha para isto E temos uma tocha também Ok, são sapatos azuis Eu não vou precisar por agora Vamos tentar encontrar mais coisas sepanho eu Acho que por agora nós estamos bem Eu não vou ter a tocha agora Porque não está Ainda não está a ficar de noite Não é necessário Vamos só ver se temos aqui algum tipo de arma Para enfrentar os zombies Ou os Wow What? Ok pessoal Black Rax Eu não sei o que é isto E uma Red Bandana Eu não faço ideia do que é isto Mas ok A bandana é para colocar na boca E isto é uma backpack Ok Isto é um What? Eu só tenho coisas novas Wow Eu só parece um rato Eu não consigo mudar a perspectiva pessoal Eu acho pelo menos Mas agora parece um rato Obrigado Eu não faço ideia Ok Vamos tentar ver se tem aqui alguma coisa Parece que ninguém esteve aqui Posso dormir aqui? Não Os meus sucos são gigantes As minhas armas São as minhas mãos Algo assim É Mas vamos tentar explorar um pouco mais sepanho eu E tentar Não ir contra um zombie ou contra um humano Se nós formos contra um humano Provavelmente é Ripping, pepperoni e profenum Eu Morri Já foi Ok Talvez por aqui pessoal seja uma boa ideia Eu estava a tentar ir para esta casa Aqui ó Para esta vila E acho que a entrada É tipo para ali Pelo menos penso eu Eu não tenho bem a certeza Eu não sei se também posso Acho que posso apanhar madeira Tal como Rust Funciona assim? Ok Tenho que clicar várias vezes Ok Apenho a madeira Mais wood Está aqui E podemos atirar ao chão Ok Vamos levar connosco só naquela Porque eu não sei bem Como é que nós craftamos Ou o que é que nós podemos fazer com a madeira em geral Portanto vamos levá-la connosco e tentar explorar uma das cidades Eu queria explorar a maior das cidades Que parece ser esta que nós estamos aqui a ver Já estou ali a ver uns candeeiros Isso significa que é uma cidade pessoal Yeah Ok Completamente é uma cidade Eu espero que pudesse Aquilo era um zombie? Ok Nós estamos bastante livres de zombies por agora O que é ótimo Eu acho que nestas cidades Eles têm maior probabilidade de aparecerem Eu não tenho bem a certeza se é verdade ou não Mas já vamos descobrir isso Penho eu Olha para isto O jogo está brutal pessoal eu acho Digam-me se querem ver mais no canal ou não Não Ah Sangue Ok Ótimo Ah Não se passou aqui nada pessoal Eu posso abrir estas portas? Será que dá para abrir? Ok Posso quase partir mas não Oh tem aqui soda Soda virtual What? Oh meu deus Ah E tem aqui Tem aqui beans Que é tipo comida Oh meu deus Ok Já comemos e bebemos À grande É à francesa Vamos agora tentar encontrar uma arma por favor Uma armazinha qualquer Só tipo uma shotgun Ou algo assim Ah Ou uma pistola Pode ser uma pistola Eu acho que não vou encontrar nada pessoal Mas também não estou a encontrar zombies Eu não sei se é normal ou não Se é uma coisa Se é um problema do servidor Mas também não estou a encontrar tecnicamente humanos Portanto Ok Tinha que falar Eu e a minha grande boca Eu não tenho arma Por favor não me atacas Ele não sabe que eu não tenho arma E isso é bom para ele acho eu Ok Por favor não me mate já Eu não tenho nada Oh Aqui há uma coisa Não não é Oh Oh Eu preciso de uma arma Não este é um frigorífico Não tem armas no frigorífico Acho eu Alguém podia ter escondido uma arma no frigorífico Quem sabe Ok Não tem aqui nada Não Eu estou a ouvir passos Muitos passos Hum Aqui em cima talvez Tem que ter alguma coisa Ok Não tem nada Vamos descer Ok pessoal está a ficar escuro ainda por cima Nós temos que encontrar uma arma Pelo menos uma pequena pistola Ou uma Ou um machado Algo Hum Ok Estas casas não parecem Ter nada Hum Nope 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 Acho que nós conseguimos correr Mas nós ficamos com fome E sede e tudo mais Portanto Temos que ter cuidado com isso Porque podemos morrer rápido Ok Black Uau Um chapéu É exatamente isso que eu precisava pessoal Um chapéu que eu estou fechendo zombies Não tem nada também Ahah Talvez aqui Ahhhh Talvez aqui tenha alguma coisa pessoal Ahhhh Não 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 Eu não devia ter entrado aqui Ahhhh Não 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 Ahhhh Ahhhh Estou vivo Eu estou a sangrar no entanto Eu tenho que curar-me Ok Vamos tentar vir aqui só É uma cantina É uma É para bebermos água Eu tenho que curar-me pessoal Eu estou a sangrar Ok Ok Não Porquê Ok Vamos tentar curar-nos pessoal agora Como Como Porquê é que esta coisa está atrás de mim Ao menos matámos Ok Cura-te rápido Bandits Não Ahhh Isto demora imenso sempre a curar-mos Ok Estamos bem Estamos bem pessoal Eu matei um Eu não sabia que era tão fácil matá-los Ahhhh Estou a ficar Estou a se isente agora pessoal O que não é bom Isso normalmente significa que estou a morrer Mas se nós conseguirmos andar aqui à volta Eu provavelmente consigo despistar Isto também dá-me a fazer imenso lembrar com as cercas e tal O... Não Daisy é... É outro... De zombis Que esqueci-me do nome Oh não Oh não Oh não Ahhh Ok Consegui escapar Por pouco Ahm Pessoal Eu estou seriamente em grandes problemas Eu não encontro armas Eu não sei Eu acho que não é assim tão raro Disseram-me que não era muito raro Ok Ahm Os criadores disseram-me que era muito raro Ok Afinal é raro Suponho eu Porque eu não encontro nenhuma arma Eu só queria... Pelo menos Temos que pensar positivo Não tem humanos E agora aparece um humano a matar-me Não tem nenhuma... Nenhum... Nenhum jogador aqui Portanto eu acho que nós estamos tranquilos Pelo menos por agora Ahm... Uau Isto não tem... Não tem nada Será que já passou aqui algum humano? E levou tudo? Oh não Oh não Oh não E... Ah! Ao menos saiu aqui uma banheira Não Por favor não venham Eles vieram Eles vieram Eles vieram Não Não Morremos Pelo menos Morremos na banheira Vamos morrer limpos Ok Pelo menos tivemos um bom spawn pessoal Vamos tentar ver se encontramos tipo só aqui alguma arma Eu queria ver como é que funciona Justin Viu Justin Bieber pelo menos não é Ok Ahm... Será que nós vamos encontrar aqui ao mar? Se calhar temos que ir tipo a... 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 A área militar? Não estava a faltar? Tipo ao exército? Exatamente E talvez lá tenha alguma coisa Porque aqui parece que está completamente vazio Será que lá em cima tem alguma coisa? É que eu não sei se as armas estão destinadas apenas... Ahm... Lá está o exército ou não? Ah não tem aqui nada Vamos só ver daquele lado Por favor uma arminha Uma arminha? Não tem uma arminha sequer Porque... Ok Vamos ter isto rápido pessoal Só mesmo para tentarmos encontrar alguma coisa Ok Não está assim tão escuro como eu pensava Pelo menos ficou mais claro Parece pelo menos Eu não sei se vou... Alongar-me muito mais pessoal Porque provavelmente O que vai acontecer é que vai aparecer um jogador E vai-me matar E eu vou entrar em fúria imensa Nós não queremos ver isso Porque eu não tenho armas Eles limparam-me tudo Eles limparam tudo Pelo menos temos um belo chapéu Ok? Não vamos tirar isso O meu chapéu desapareceu Porque eu morri Uau! Eu perdi o meu chapéu! Ah não! Talvez aqui Talvez aqui tenha alguma coisa Ahá! Botas pretas Sério? Eles preocupam-se mais que a Fashion Do que com armas Que podia matar a pessoa Não! Isto não funciona Coisas a sério Um chapéu de coelho Ok A sério Ok Este jogo Este jogo está a gozar comigo Será que eu posso craftar? Será que é essa a coisa? Eu posso fazer crafting supostamente E aqui dá para fazer ammo Aqui é para fazer munição E dá para fazer weapons Como podem ver aqui Ah Para fazer por exemplo Uma picareta Não posso craftar ainda Eu preciso de madeira E metal Ok? Vocês podem ver Tem um fire axe Que é preciso de madeira E metal também E tem outras coisas interessantes Mas supostamente Deve haver loot Deve haver coisas Que nós podemos apanhar Porque eu não queria estar a craftar Este episódio Este primeiro episódio Talvez haja mais Se vocês quiserem ver mais Como é óbvio Desde já esmago eu gostei É importante Ah Mas é Suponho que nós podemos apanhar tipo madeira Aqui Ok Temos uma madeira Temos duas madeiras Ok Temos duas madeiras Ótimo Podemos ir aqui a crafting agora E fazer C4 Não porque não dá Ok Mas devemos fazer uma tocha Também não dá ainda Porque nós não temos as coisas necessárias Essa é a parte chata Ok Ahm O que é que eu posso fazer? Será que eu posso encontrar aquela... Eu não posso andar de carro Eu acho que existem carros que dão para andar Mas como é óbvio Eu não tenho sorte de encontrar um carro E eu estive a andar aqui muito tempo só para tentar encontrar-vos um carro Mas não havia carros Ahm Portanto é pessoal Eu vou terminar por aqui Eu não sei se vocês querem ver mais Se vocês querem ver-me morrer mais para zombies É um Minecraft diferente Pelo menos Nem que seja a parte Ahm Singleplayer da coisa Por assim dizer Nós podemos matar zombies E tentar Ahm Subviver Tendo comer e beber e tudo mais Portanto é Para quem é gostei O que é que eu quero contar com o vosso apoio Um abraço E até à próxima Tchau 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 Tchau